Olá, vamos começar a nossa aula de embasamento teórico, para você ter argumentos para usar o som do alfabeto aí na sua escola. Eu sou Patrícia Pandolfi, conhecida como Pati, Pati do Do-Ré-Mi-Pati, e agora vocês vão assistir a aula de embasamento teórico do curso O Som do Alfabeto, estudos que eu venho realizando há cinco anos na área de musicalização e fonoaudiologia. O curso O Som do Alfabeto foi idealizado por mim, que sou pedagoga com habilitação em música, pós-graduação em arte, educação e terapia, arte e musicalidade e acadêmica de fonoaudiologia. Ele vem para auxiliar vocês, educadores de educação infantil e dos primeiros anos do fundamental, na apresentação do nosso código alfabético através do som das letras, dos fonemas, de forma lúdica, musical e interativa, garantindo os direitos do brincar para o desenvolvimento integral da criança, com uma proposta de encantamento pela estrutura sonora da fala. A realização de vivências que promovam a consciência fonológica das letras do nosso alfabeto facilitarão na compreensão entre a linguagem oral e escrita e, consequentemente, a aquisição das mesmas. E segundo a fonoaudióloga Roberta Leão Pinheiro, o encaminhamento desde cedo estendido à população infantil, antes ou durante a iniciação da leitura escrita, permitirá promover o futuro sucesso escolar. Não se esqueçam dessas palavras. Ao dar ênfase ao som das letras, essas passam a ser como personagens de uma história cantada, que vai encantar as crianças. Mas o que é consciência fonológica? Consciência fonológica é tomar ciência dos sons da nossa língua. É uma habilidade metalinguística abrangente, que inclui a identificação e a manipulação intencional dos sons dos fonemas. Diferência entre o fonema e a letra. O fonema é um elemento acústico, enquanto a letra é um elemento gráfico, que representa o som do fonema segundo a convenção da língua. Portanto, o fonema é o som do grafema. Linguagem. A comunicação é a capacidade humana de transmitir informações e a linguagem é usada para que isso aconteça. A linguagem é um conjunto de regras e princípios que usamos para relacionar o som ao significado. Estudos indicam que a aquisição de linguagem começa nos primeiros contatos do bebê com o mundo, por meio da interação com o meio e com as pessoas que estão ao seu redor. Essa visão entende a linguagem como um fenômeno cultural e social, no qual o desenvolvimento vai acontecer mediante os estímulos e a interferência que o ambiente tem na vida da criança. Agora eu trago uma reflexão para vocês. Você pode deixar o seu comentário aqui nessa aula. Qual é o nosso papel de educadoras dentro desse processo de aquisição da linguagem da criança? O bebê descobre que ele é um fazedor de sons e isso é muito estimulante para ele. E o modo certo de falar com os bebês funciona como um modelo. Por meio da audição e do ambiente familiar adequado, a criança que não apresenta deficiência auditiva aprende naturalmente o modelo da sua língua. Mais uma pergunta para vocês. Vocês acham que essas afirmações fazem sentido? Ninguém nasce falando. A aquisição da linguagem segue uma série de etapas. E o tempo que cada criança permanece numa etapa sofre interferência no meio em que ela vive. Devemos lembrar que o desenvolvimento cognitivo e o sensório motor acontecem ao mesmo tempo que o desenvolvimento da linguagem. Se eu tenho um ambiente estimulador em que as pessoas conversam e valorizam a criança, lhes oferecem vivências com músicas, com histórias, com conversas, é esperado que a criança tenha uma evolução mais rápida do seu desenvolvimento da linguagem. A seguir, nós veremos uma tabela proposta por Lannenberg, que nos dará uma base do que é esperado para cada fase do desenvolvimento. O marco para cada etapa será resumido nela. Mas prestem atenção, isto não é uma regra. Existem alguns fatores que podem interferir na aquisição da linguagem, como perdas auditivas congênitas, que são aquelas crianças que nascem sem escutar, perdas auditivas pós-natais, que são as crianças que perdem audição depois que nasceu, otites de repetição, que são as crianças que têm muita dor de ouvido e acabam perdendo parte da audição em virtude disso. Também as fissuras labiais, palatais ou lábio-palatais. Fatores psicológicos e externos também podem interferir na aquisição da linguagem da criança, como superproteção dos pais ou pouca estimulação. No primeiro caso, a superproteção dos pais prejudica a criança no sentido que ele não deixa nem ela começar a querer falar que ele já entrega o que ela está pedindo, ele já deduz o que ela está pedindo. Isso passa a ser uma superproteção e não deixa que a criança se expresse. Mais uma perguntinha para vocês, como é que a escola pode estimular a aquisição e desenvolvimento da linguagem da criança? O que nós, professores e educadores, podemos fazer? A escola deve oferecer um ambiente estimulador e o planejamento do professor tem um papel fundamental no desenvolvimento da linguagem da criança. Mas como estimular? Através das rodas de conversa, das rodas de história, dos cantos planejados, que estimulam brincadeiras do faz de conta, através da dramatização, através da conexão oral escrita em que o professor é o escriba da criança, nas conversas na hora do banho, na hora da alimentação, e principalmente com as vivências de musicalização que você vai oferecer. Nesse slide, estou apresentando para vocês a correspondência fonêmica versus a idade da criança. Isso também não é uma regra, é o que se é esperado. Se tudo estiver correndo bem, ali na vida da criança, ela está sendo estimulada. Na idade de 18 meses, é esperado que as crianças já estejam balbuciando, falando os fonemas B e M. Com dois anos, os fonemas P, T, D, N. Com dois anos e meio, K, G e o NH. Com três anos, os fonemas F, V, S, Z. Com três anos e meio, o X e o G, E, G, I. Quatro anos, o L, o LH, o R, o R, o S, entre as palavras. Com cinco anos, é esperado que a criança já esteja falando todos os fonemas da nossa língua. Agora, vamos falar dos atrasos no desenvolvimento da linguagem. Vamos falar primeiro da islalia, que é a troca de fonemas. Um caso bem conhecido é o do Cebolinha, da Turma da Mônica, que troca o fonema R pelo L. Aqui, eu apresento para vocês uma conversa recomendada quando a criança troca as letras na sua fala. O Marcos diz, quem é este? A professora responde, este é o jacaré. E o Marcos pergunta, chataié? A professora responde, é Marcos, você já viu um jacaré? O Marcos diz, o chataié moite. E a professora continua, isso mesmo, o jacaré morde e mora lá no rio. E aí, o Marcos fala, moia no rio. O chataié, a taza. E aí, a professora estimula com a frase, a casa do jacaré é no rio, isso mesmo. Quando a criança apresenta a dislalia, que é esse distúrbio na fala, precisamos levar em consideração alguns fatores. Se a troca é frequente, os tipos de troca, as condições da comunicação, se as crianças estão sofrendo pressão para falar e também a regionalidade. Temos, com uma idade de 4 a 5 anos, o limite para que a criança consiga ser entendida por qualquer adulto. Se isso não estiver acontecendo, é hora de prestar atenção e encaminhar essa família para um profissional da área, que é o fonaudiólogo. Nós, educadores, não temos como fazer um diagnóstico, e sim, podemos encaminhar essa criança para esse profissional. E eu, como educador, como posso auxiliar o meu aluno que troca os fonemas, que troca as letras? Pronunciando sempre a palavra corretamente, sem chamar atenção, evitar constrangimentos, observar as crianças que faltam com frequência das aulas em razão de dores de ouvido, isso pode atrapalhar, sim, na troca dos fonemas. E se ela já troca fonemas, isso pode acabar se cristalizando, se firmando, se ela não for ouvindo a palavra corretamente. Vamos falar também sobre um distúrbio muito comum entre as crianças que estão na fase da educação infantil, que é a gagueira infantil. A gagueira infantil é uma desordem na fala e não faz parte do desenvolvimento normal da fala. É comum nas crianças que estão aprendendo o novo vocabulário ter um pensamento acelerado em relação à sua pronúncia, ou seja, ela pensa mais rápido do que ela fala. Então, a gagueira infantil é considerada normal na idade de dois a cinco anos em que isso acontece. Como nós não podemos prever quais crianças estão nessa idade e que permanecerão com essa disfunção, com a gagueira, é fundamental o trabalho de prevenção. De acordo com a forma que as pessoas que convivem com essas crianças agirem perante essa disfluência, que é considerada normal, o caso pode se instalar ou até agravar. Então, é muito importante como nós vamos agir mediante a gagueira infantil. Todos indicam que a gagueira infantil decorre de uma disposição hereditária associada a fatores ambientais estressantes, que podem ser linguísticos, psicológicos ou sociais. E como posso auxiliar o meu aluno que apresenta sinais de gagueira? Falar sem pressa com a criança, com pausas frequentes, utilizar expressões faciais e linguagem corporal para dizer que você está pacientemente entendendo o que ela está dizendo, dando ênfase ao conteúdo do que ela está falando e não como ela está falando. Auxiliando todas as outras crianças da sala a aprenderem a esperar a sua vez e escutar. Não dizendo, relaxe, respire, fale devagar. Seja paciente e dê o tempo que ela precisa para elaborar e dizer o seu discurso. Nunca complete a frase por ela. E por último, você pode indicar para a família o acompanhamento de um profissional da área, no caso, o fonoaudiólogo. Para terminar, eu gostaria de lembrar vocês novamente que nós, educadores, temos um papel importantíssimo no desenvolvimento e na aquisição da linguagem da criança. E eu estou aqui para auxiliar vocês com este curso de musicalização atrelado ao desenvolvimento da linguagem através de brincadeiras musicais. Aproveitem muito o curso, imprimam suas apostilas. Nós temos apostilas teórica, apostila com a letra das músicas, apostila do aluno e escute esta palestra quantas vezes você precisar e faça suas anotações.